Olá, tudo bem? A dica de hoje vai falar sobre as formas de apresentação. Você pode apresentar sua mensagem de quatro formas básicas. Pode ser uma fala espontânea planejada, pode ser uma fala memorizada, pode ser uma leitura em público e pode ser ainda um improviso. Das quatro, eu vou destacar a primeira, que seria a fala espontânea planejada. Porque se você prepara antes, desde que você conhece o assunto, tem entendimento do assunto, e prepara o roteiro mentalmente, inclusive, podendo até anotar alguns tópicos e mostrar ao público que tem os tópicos anotados, porque preparou em respeito ao público, você com certeza vai ter êxito, haverá naturalidade, autoconfiança e vai atingir o seu objetivo. Claro, desde que você saiba o assunto. Eu recomendo a fala espontânea planejada.